Olá, hoje vim-me se ensinar como ter um filho. Não é da maneira como vocês estão a pensar, mas vão ter um filho. Vocês precisam de um saco para poder enchê-lo. Enchem o saco. Quer dizer, vocês podem ter balões, mas eu não tenho sacos por isso. Quando tiverem o saco ou o balão já com ar lá dentro, vocês fazem um pequeno nó. Eu também não sei fazer nó, então pronto. Depois disso que está feito, vocês pegam numa caneta e fazem a sua cara para lhe dar vida. Sim, esta Beatriz aqui é inteligente e vai buscar uma caneta sem tinta. E começa a arriscar tudo, mas pronto. O que interessa é que ela funcionou e agora está lhe a dar vida. O meu balão vai se chamar Marcel Marcelino. É azul e também tem sardas como eu, apesar de não se notarem, mas eles têm o meu filho e espero que vocês tenham gostado do meu filho. Eu o amo muito e pronto. É isto só o que eu tenho para vocês, só para vos dizer que eu criei um filho, porque eu tenho um filho agora. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que isto foi uma total seca, mas espero que deixem aí o vosso like e que comentem, porque, enfim, este Marcelo gostou muito de fazer. Adeus.